Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Beleza, aqui ó Projetos, ver projetos É Temos o projeto Fortifique, a equipe de caça E Fortifique, projeto principal, equipe de catadores É essa que nós quer, né? Sim, tanto faz Você pode dar as coisas pros caras, né? O que você tiver pra dar, você dá aí pros caras Tá, a de caça é Precisamos de uma equipe dedicada de engenheiros trabalhando tempo Não, isso aqui é de catadores Trabalhando o tempo inteiro para mantermos este lugar funcionando Quem dirá construir casas novas Precisamos mantê-los alimentados e seguros Se não quisermos que eles desistam Ou seja, um grupo de pessoas que vai sair pra rua E trazer comida, trazer objetos Trazer as parada Leia os objetivos agora Doe policarbonato, doe luvas Impeça uma execução pública Isso acontece em eventos aleatórios no mapa, tá? Tipo os caras querendo matar alguém em público É, a gente tem que resolver rápido Antes que eles matem Mesmo que a gente interfira, né? Hum E tem o outro que é do equipe de caça Nossa equipe de caça precisa de proteção Em um local seguro para caçar Ou o pessoal daqui logo vai começar a passar fome Doe aço, coletes e neutralize atividades inimigas Bom, eu vou pegar esse outro aqui, velho Então, essas missões aqui não tem importância Se você fazer ou não, tá ligado? Então você vai fazer conforme o bagulho Agora sai daí pra você ver que vai aparecer um bagulho Eu tenho policarbonato, eu vou doar Já dá, já dá É sempre bom te ver, gente Agora só sai pra ver que vai... Cara, passou um bicho ali Peraí, deixa eu ver se eu posso doar alguma coisa no outro Ah, eu tenho uns coletes aqui Vou doar aqui um colete nível 1 aqui, ó, bolado Eu não tenho Vou ter que comprar um ali Ó, doei o colete, beleza Agora eu posso doar aço Doei o aço Agora tem que neutralizar a parada Fechou Aí vai melhorando esse teatro aqui, entendeu? Ele evolui Eu não tenho luvas pra doar, me desculpe Perdoa Tá, agora sai pra que eu apresento uma mensagenzinha É, projetos ajudam as colônias a solidificarem a segurança dos sobreviventes de Washington DC Beleza Te doe para os projetos a partir de qualquer lugar do mundo e complete as atividades necessárias Fale com o oficial de projetos para pegar suas recompensas Quer dizer, mas como que eu dou se eu não estiver aqui? Rádio terraço Mosquito chato, saca aqui Não sei como é que é Acho que é só falar com qualquer pessoa de projeto e ela dou pra outro lugar, né? Sei lá Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo mesmo então, né? É, não sei Bom, vambora Eu vou falar com o vendedor aqui Ver se eu consigo comprar uma luvinha, um colete aqui com ele barato O que eu quero é vender minhas paradas, mano Não, tudo caro aqui, não não, querido Vende com ele, vende com ele Ah, é... Não esquece de vender, tem um botão aí, não sei qual é Pra vender quinquilharias Aqueles itenzinhos de diamante que a gente acha na rua, tá ligado? Oh my god Bom, a gente tem que fazer encontre as anotações do agente, 400 metros Partiu Vambora, senhores Pode ser também É, para lá Vambora, vambora Lembrando que se você estiver assistindo minha live, você tem chance de receber salve no vídeo Então aqui um salve pro Thiago CS Que enviou o Taco Dance pra mim, muito obrigado Salve aí pro Thiago Ballantines Que sempre tá presente nas lives, enviou MVP E salve pro... Lucas Mendes Inclusive o Stomp BD BD de Black Dragon, será? Dá pra desmontar a arma Pra conseguir peças de criação Ele falou Mano, eu tô na casa nova aqui Pra quem não sabe, né? Eu já estou no meu cenário novo As coisas novas Mano, os pernilongos aqui Vocês já viram no vídeo de Dying Light de ontem Que o bagulho foi insano, né? Over, a porta atorando Esses caras que é inimigo? É Feito sniper Tá concentrando o dedo em alguém Pegar logo lá Pô, vai sair da frente, cara Não, eu tenho duas armas Troco de arma e é nóis Também, mas eu tô... Minha build é sniper 12, cara E aí, brothers Tá bem? Tá suelen? E aí A gente tá com desbloqueio de habilidade Tá ligado, né? Que a gente tem que voltar lá Trata pra dar bagulho rápido Uma calça Uma calça capra Ai, que despaço Um aqui por baixo Porque senão a gente vai entrar na missão Que missão que é aqui? A missão que a gente já fez Ah, que a gente já fez Na verdade não vai fazer Só a gente sair do outro lado Tá ligado? A gente passa por trás ali Não tem problema não, pô Tem gente aqui, meu? Tem ali, cara É, ó Uma granada Caguei Segura aí O que eles tão fazendo? Tem Afinal disso aí que é nóis Boa, garoto Troço resolvido com sucesso aí Troço redondo Troço resolvido com sucesso É, o bagulho foi louco aí mesmo E... Foi um QPA3, né? Meu Deus Do nada O cara virou PM Tá ligado? Com certeza aí A galera da BOP Não vai achar nenhum problema Ter resolvido isso aí, né? A única coisa que faltou nesse jogo É a BOP Dá pra entrar aqui não? Lanterna, cara Na moral Tem uns lugares muito escuros Mano Que precisa de lanterna Se a gente fizer isso aqui Então, ó Eu tô entrando em tudo que é lugar beco aqui Se quiser colar onde eu tô aqui Tem um loot maneiro de itens e peças Tô indo, tô indo, tô indo Só vem pegando Estou cegando na Coab Abri 3 Dragola tá entrando em tudo, velho Não, só que tá um portão aberto aqui, pô Tem como... O cara tá aqui recebendo camisa aí Cês tão vendo, né? É, eu queria tirar isso aí, né? Tem como tirar isso? É bom deixar que é bom mostrar, velho Que só aparece quando pega item, pô Uá, some de nada Mostrar o que você tá pegando O que eu tô pegando, né? Entendi Então, pega os itens que tem que pegar E vambora Vamos embora Aqui, um auto do item Opa, caixa Abri Onde? Ah, aqui Aqui não precisa de gaso não, cara Cê pode abrir isso aqui Uh Boladíssimo Pra mim foi uma mochila super horrível Deixa eu ver Meu colete Ah não, uma mochila boa Menorzinha até Não fica tão bem Ó o coletão Ó o coletão Bolado Vamos ver? Vamos testar? Não Passar 12, que dá 12 mil de dano Bora Dá pra subir aqui, hein? Dá Vambora, vambora Como que você sobe aí? Vou apertar um botão aqui O meu é controle Espaço vazio De equipamento Um de seus equipamentos Pode ser modificado Vá até o inventário Selecione o equipamento Com o espaço de modificação De equipamento E aperte F Para modificá-lo Arma aqui, over Já vai Abra aí Abra aí Ponto de controle Inimigo Prato Porque eu acho legal Você abrindo Porque pra mim Só caiu o item No chão Mais tranquilo Pra eu pegar Putz, meio bosta Pra mim Uma SMG É meio bosta É ruim não Mas é meio bosta É bom vender Dinheiro Tem ponto de controle Aqui perto Sabe o que é ponto de controle? Eu não manjo Até manjo Desce aí Vamos em qualquer lugar Primeiro Tem cara atrás de mim Tá vindo atrás mesmo Tá vindo atrás mesmo Ali ó Atrás do ônibus Atrás do ônibus? Vou flanquear Pela direita Você vai ver Eles dar de cara Com eles aí Será que eles vão me ver? Só falar que eu tô de sniper aqui Calma Posso tacar uma granada ali Vai se resolver bastante Sua visa Já tô pertinho deles Peguei aqui Corre Só falta um Linda Morou um pouquinho Vou matar o cara Né seu querido? É Não Ele tava numa posição Que o carro ficava na frente da mira Mas tá de boa Vamos lá No outro Vamos Vamos quando a gente pode entrar no ponto de controle Pra gente aprender que porcaria que é aqui Vamos lá Vamos lá É que o ponto de controle some? Ou Não O ponto de controle é um lugar que a gente Se pegar A gente pode pegar bastante título lá dentro Hum Interessante Eu tinha mostrado isso aí Se eu te explicar no primeiro vídeo É Eu lembro Mas eu não lembro Uh Tem gente morta dentro do carro Olha isso Fechar a porta aqui Pra ele ficar sossegado Respeite os mortos Não incomoda isso Ai Salve Marcos Tudo bom cara? Lembrando que eu estou em live Oh dog Correu Dá pra entrar aqui dentro Dracula Eu fiquei só aqui Tem gente aqui Tem loot também aqui Tem gente aqui Algum lugar Ah Aqui Dois sacos na verdade Eu vou entrar onde Ah Você já está aí dentro Pegou lá É Não peguei Não Não Você pegou Mas para mim Eu tenho que ir atrás Para me pegar Camisa polo cinza Não né Não né Não use Nem no normal Nem no jogo Blizz Opa Cadeado aqui Cabe ele Cabe ele Na esquerda Sola Pelo amor de Deus O que é isso? Alguém está Fazendo alguma coisa Ah Estou trocando Um lado do outro lado Não tem problema Eu nem vi Eu peguei só Podre Policarbonato Para mim Eu peguei o que? Protetores flexíveis De joelho Eu vou abrir Nossa Nossa É a mesma arma Que eu peguei no outro SMG Mas eu peraí Que eu peguei Alguma coisa aqui Cover Tem gente aqui na frente Vou pegar covers Pelo menos você Peguei um joelheira melhor Mano Tá maluco Ó a joelheira Boladíssima Mano Esse jogo é uma Eita Os caras Mano Ali que eu consegui Tem mais um ali Perdido Só Só falar Tem que ser rápido Atira na bolsa dela Que eu ativo o gás Na bolsa? Aham Pode tirar na bolsa Confira Certa né É Ó lá Certa na bolsa Ativa lá Viu O gás O cara fica doidão Caralho Caraca Ela atacou a granada? Aham É Minha 12 pega Querido daqui Porém Foi Mas eu atirei na bolsa Cara Juro pra você Atira na bolsa Daqui onde eu tô Não perto Aqui ó Perto na bolsa Ali vermelhinho Ali Deu Uau Ah O que aconteceu? Ela queimou Tem uma galera Aqui fora Atirando Eu tô ouvindo Também muita coisa Mano Aqui Nossa Muita gente Na rua Poxa Ela viu 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 Olá Aham Também Mais aí Não sei Ela tava mirando em alguma coisa Não sei se tinha mais Tem uma mina ali Mataram Uma procuradora De boa De boa Tamo tranquilo aqui E aí broda Tá Agora a gente tem que Ponto de controle É Ponto de controle Aliado Tá onde a gente tem que ir Cadê? Encontre as anotações Vamos lá Tem muita coisa Tem muita coisa pra fazer nesse jogo Por isso que a gente se perde Na hora Acontece Tá vivo A cidade Tá bem viva Esse cara não Esse cara tá bem morto Esse cara tá bem morto Mas eu digo assim Muita coisa acontecendo Em volta da gente Muita coisa Interessante Que não dá pra deixar passar Batido Caveira de cristal Caveira de cristal Relíquia de um museu De Washington O que deve ter de easter egg Também né mano E a gente nem Tchumba Ah não dá né Cara É muita informação Você tem que tá jogando Pega o manutilus Passa o manutilus aí Você tem que tá jogando Só pra isso Um viadinho O que tá acontecendo aqui dentro É zona segura É É um esconderijo Tá aqui sobe de novo Temos que lá embaixo Da hora isso hein Aqui embaixo Vê isso aqui ó Vamos ver Libertar downtown Parece que você arrumou Bastante trabalho Boa sorte Porra Bastante trabalho? Reabasteça o ponto de Nossa Cultividade em downtown E recupera e reserva As tecnologias de shade Aqui estação de organização De partida Aqui pode jogar online Lá no Estoque E aí é um tipo de venda Uma dispensa aqui Dá tipo pra vender Umas paradas aqui Eu tenho duas armas Dessa Vou vender Essa piorzinha aqui Vou vender tudo Caguei Vendessa aqui Não tô usando também Chegou alguém aí É É o Pantera aqui O nome do cara Eu invento um Vendessa aqui também Vendessa aqui também Lugar pra dar um taco Na pantera É só pra deixar claro Galera Esse cara aqui Tá vendo Esse cara aqui Que tá na minha frente O Hayato Ryu É um player real Tá É um player Tá jogando o jogo dele Ele poderia entrar No nosso squad aqui E andar com a gente Mas não é o caso Não vai Não vai rolar Não vai porque A gente tá indo embora Fala Eu podia ter vendido Essa máscara É um animal Ai caramba Travei aqui Eita Mentira Ô Você viu o negócio Aqui no meu braço Aqui ó Chega aqui ó Olha aqui no meu braço Ok Eu também tenho Tenho isso aí Do E o do Dragon Ghostry Do Wreckong City Deixa eu te falar Do Wreckong City Aqui Eu ia saber Que tinha É Já Opa Me vem uma luva Parece um lugar Um pouquinho Deixando Tá Pra onde A gente tem que ir Agora Dracola Ali na frente Tem uma galera Metendo bala Então A gente não ia lá No Point Tem um cara Bem Nossa Uma raposa Passou aqui Você viu É melhor A gente matar Agora Tem que reagir Logo O cara O cara Tava me enfiando O pé No brother Olha lá Você correndo Beleza Cadê o ponto de controle Que o jogo Tinha falado pra gente Lá embaixo Eu marquei Marcou Tem muita coisa Pra fazer Nesse mapa Muita 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 Coisa Vamos lá Tem Missão Principal Não Vamos nesse ponto Vamos fazer Tudo que aparece Pra gente Porque esse jogo É questão De fazer Tudo Mesmo Sim Tem que evoluir Inclusive Eita cachorro Caramba Tá muito Tão Parece um cavalo Exatamente Isso que eu ia falar A gente tem que voltar Na casa branca Você não marcou? Marquei Pra mim Marcou pra Esquerda Ali Até rolou um tiro Ali na frente Pra mim Nem marcou Nada Agora marcou Não tinha marcado Pra mim Não Tinha marcado Pera Sai daí Tia Sai daí Tia Head Head Nossa Dei Dei dois headshot E não morre Ai Ai Caralho Atrás É Caramba Caramba Dei dois é complicado Fui pra cima Na pistola Como se não houvesse amanhã Vamos lá ajudar lá Que o cara ainda Tá trocando bala Aqui ó Mano Tá feio o negócio Aqui na esquina também É velho Falando troca De tudo que é campo Olha lá Uma patrulha Deu muita sorte De chegar perto Do ponto Vamo lá Vamo pro ponto Logo Porque senão Essa treta Vai ficar infinita Essa fumar Opa Começou outro tiro Lá atrás Véi Não Tá continuando Aqui na frente Não acabou Não Agora acabou Resolveu Beleza Resolveu Vambora Vamos ver mais Deixa a gente É Quero progredir aqui Jogo É aqui pra frente Não é lá não Mano Olha esse cenário Veio Olha esse cenário Olha essa lama Dentro do lugar Aqui Caralho Aqui Aqui A mala de trás Não tá dando não Não vai ficar de trás não Como que vai fazer aqui Dracola Pra pegar o ponto Mais certo Possigo Mais Fica Dá o cover aí Que eu vou dar aquela Avançadinha aqui Vou chamar os aliados Vou chamar os aliados Não Eu tenho como dar uma avançada Boa aqui Tô do lado deles já Tá Procede Pra falar Eu acho que a gente Poderia pegar primeiro Da granada lá Já pra não ter o objetivo De granada E depois você já Tenta Como eu tô perto desse cara Aqui ele tá de capa 3 Tá vendo Tá Eu vou atirar no granada Ali então Vai Vai Dois É Aí você me ferrou Foi Não Segurei Eu segurei O cara Falei no correr Foi Beleza Aqui do meu lado Aí dentro Aham É algum canto Eu vi Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Tem um item Vou pegar Tem muita gente Lá dentro Sim Então por isso Que eu vou chamar os aliados Chama os aliados Aí Dá pra chamar daqui De dentro Aí Aí dentro dá Aí fora não dá Aqui ó Aqui ó Aqui dá Tem um ali Tem um ali olhando pra cá Eu tinha que chegar ali embaixo Pra tentar usar minha skill Só que ela tem 30 segundos ainda Cadê os aliados Ó lá Estão vindo mesmo A pé Aonde você tá vendo isso? Olha lá Vamos no horizonte É aquela arminha Vindo no mapa? É Nossa Eles vão demorar um ano Pra chegar aqui Tá vendo no nosso mesmo Já tô aqui embaixo Já tô entrando Tirar pra cá é nóis Caralho Cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Puta o cara veio pra cima de mim Caralho Que nível 3 Muito Muito Não O cara morreu Com um tiro na perna Tô aqui Tô aqui em cima Foi na parte de cima E aí querido Você é um inimigo Fortemente blindado Já foi Nossa Tem muito cara Indo pra cima de você Eu tô com 12 Cara Eu consigo recuar A 12 é muito vantagem Tem os cara vindo ainda E os cara não chegaram ainda Eles tão trocando Com uma galera No meio da rua A gente protege aqui Vai vir uma galera aqui? Vai, vai Óbvio Fão de controle Tá marcando onde Vai vir Um portão ali Cadê? Tá, tá Tão vendo na frente Calma Na direita Eu vou ver Em cima de você Vai tá cagando Inimigo fortemente blindado A vista E a nossa equipe Não chegou até agora Peguei na entrada ali Derem uma milha E vocês tão vendo Que vai ser sucesso É, vai ser mesmo Não erram quase nenhum tiro O primeiro, né O segundo pra frente É o recói Ó lá, o inimigo fortemente blindado Cara, os aliados não chegam, velho Você tá dando Over Segurei Tô tentando, né Que isso? Acabou com o cara Coitado Hoje não Segura aí Eu segurei pra ele não mirar Nossos reforços Nossos reforços estão em combate Cara Sim, mas Por quê? Não sei E tá na rua aí, ó Temos que ajudar os reforços? Pelo jeito, sim Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu, velho A gente vai resolver O bagulho aqui dentro Vem um cara Com o tamanho De uma armadura Que não dá nem pra explicar Não consigo pular aqui Entendeu? Olha o cara caído aqui Uma AUG Interessantíssima, inclusive Porque ele tava sensacional De equipado, né Cabe com o colete inteiro De Nossa, esses idiotas ali, mano Que era a treta Que eles arranjaram do nada, velho E aí, vocês vão ver agora Como é que é? Dá uma granada, mano Uma treta que não precisava Ela tá perdendo logo A parada não acerta Oi Vocês podem entrar no lugar Pra gente pegar logo ele? É, será que esses caras podem andar? Por que eles estão parados, velho? Vocês estão voltando, velho Vamos pra lá, vamos pra lá Vem, 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 vem Tem alguém ali ainda? Não é possível Tem alguém ali ainda, Dracolus Senão eles não estavam indo pra lá Será que se eu der um tiro dentro dá ruim? Será que bugou um personagem visível? A gente não tá vendo o que tá acontecendo Pode ter sido isso Se não tivesse em combate Já tava aqui, já Nossa, eles estavam aqui Foram 40 metros pra frente, não? Tem um cara que tá perto aqui, ó Peraí Acho que eles encontraram uma treta mesmo Eu tô ouvindo o tiro Mas eles não tão tretando com ninguém, cara Isso é o tenso Peraí, o tiro tá vindo aqui da direita, né? É Então vamos resolver essa atitude se tirando à direita Acho que vai soltar eles Aonde que tá? Eles tão lá, eles tão lá, eles tão lá Achei aqui Eles tão lá, eles tão lá Aproveita, velho Eu achei a treta que eles tão... Eles entraram lá dentro, velho Calma aí Aguenta aí, segura Agora eu achei a treta que... Tá rolando mó treta aqui agora Vem, 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 vem Não dá, não dá porque eu tô tretando aqui também Acho que resolvi Nossa, eles vão morrer, velho Vou não, vou não, vou não Errei a granada, sério? Cadê o outro? Pronto Tá conseguido, eu resolvi Até eles que estão bugados Ah, cheguei Até eles que estão bugados, eu resolvi Cheguei loucamente aqui Matando tudo Oi Falta um Não, tá vindo mais Dá cobertura então, Fih, porque... Eu vou chegar por trás Do nada Vai demorar uns 4 anos pra chegar Aí a treta começa Eu tô lá longe Desenvolvendo outra treta Tô, cadê você? Já foi, Fih Caralho Que é over, mano Tá tirando Onde é esse carão? Acesso à sala de suprimentos liberado Olha lá, é isso que eu queria, entendeu? Vou ver agora Vamos lá ver Que é over matador, mano Aí Olha que... Rapa Falei que vale a pena Eita Pega, mano Não sei nem o que eu tô pegando, véi Vou pegar arma aqui Ah, sério? Não, aí não O loot principal Esse aqui Esse aqui o principal Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Veio uma luva Não sei, veio tanta coisa que eu nem sei o que veio Peraí Vamos ver, vamos ver Uma máscara Vamos ver Tá, também Armas Tem umas armas boas Era melhor Mochila melhor Pode ir, Cris Se eu tivesse uma shot Ah, eu peguei uma pistola, hein Fiquei todo feliz E a caixa deu item pior que o meu, Draco Pode ir Imagina, tem que ir pra eles Pra eu completar a missão lá Que tá precisando do abastecimento de Downtown West De Downtown West? Tá, você vai vir aqui, over Falar com esse cara aqui, ó Esse brother que eu tô aqui do lado Cadê? Esse aqui é o oficial de controle do lugar Você vai doar coisa pra ele Ah, e aí, broda O que que tu precisa? Tem que doar 50 lá pra aquela missão completar, lembra? 50 do quê? 50 coisa aí 50, um geral aí Preciso arrumar agora as latas aí Ele já tá 100% já É Mas pra você eu acho que não é diferente, né Beleza Vamos até a Casa Branca lá Vamos à Casa Branca É, abre o mapa aí E dá Teleporte rápido, né Viagem rápida Dá pra dar? Teleporte Tá, é só... Eu fui Também fui Bora Cheguemos, mano E aí, pessoal, todo mundo? Como é que tá? Como é que vocês estão? Casa Branca E aí, tá me ouvindo? Entendente Uma habilidade Uma vantagem de habilidade E vantagem de vantagem, né Puta, pode crer Tem que fazer isso, mano Tá, a gente tem uma vantagem O que que é lista, pessoal? Ah, a menina lá Ela desbloqueou Hum Que demais Tá A vantagem que eu vou pegar É alguma coisa relacionada à mira, cara Eu peguei o pulso, né, mano E é bem ridículo, tá ligado? Eu vou pegar a mira ótica aqui, tá, pessoal? A mirazinha ótica, show O vagalume é o quê? O drone? Show Ele ia pegar outra coisa Não, o drone é o drone O que que é o vagalume? O vagalume é tipo um drone Só que ele tem um... Ele faz uns baguninhos mais específicos Então eu vou pegar o upgrade do drone Pra questão de escudo, entendeu? Sim Acho melhor Vou pegar a mina guiada aqui Dá pra pegar reabastecer kits de blindagem Mais granada Eu já peguei já o meu Que é a mira Doar recursos para os pontos de controle Ativa uma detecção melhor de saque Sem um raio de 20 metros Pegou o quê? A mira? Peguei a mira Porque pra mim tá complicado Mas você escolhe a sua build, querido Eu acho que eu vou pegar a mira também, cara Tô pensando sinceramente nisso Também quero brincar de mira A mira, ela já fica ali Já pra se equipar direto A mirazinha é meio bosta Mas pelo menos é alguma mira Ah não Pelo menos é alguma mira, né? Eu tô usando sniper ainda Qualquer coisa é qualquer coisa, né? Qualquer coisa é qualquer coisa É isso mesmo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Ó aqui Dá pra ajudar o pessoal aqui, ó Ah, daqui direto É, qualquer lugar de projeto Ó, eu consigo dar um colete agora Pra galera lá E agora tem um downtown east lá E eu consigo dar o aço Que eles tão precisando também Ver doações Posso dar uma luva Eu doei o colete, cara Tem que doar mais coletes? Eu não consigo Doei a luva Agora impeça uma execução pública Ah, agora foi o colete E no outro tá pronto O projeto principal fortifique a equipe de caça Como é que eu pego agora a recompensa? Pois é Ah, tem que ir lá no teatro É no teatro Bora lá? Ah, bora? Bora, a gente termina lá no teatro Já que a gente vai ter que continuar fazendo coisa por downtown Caraca, esse jogo ele tá com Ele é da hora Ele tá com bastante coisa pra fazer, mano Foi que elogiaram bastante O secundário não é Não é secundário igual num 1 Que era só ser tipo Ele é muito Ele é muito importante É importante É muito importante e necessário Precisa Acho que eu peguei a recompensa aqui Também peguei Aí, 600 de alguma coisa aí XP Beleza Mira de ferro simplificada Dá uma olhada aí Vamos lá fora Eu vou só ver Eu tenho que descer Dá pra sair aqui Eu desci já Mas o que você tá fazendo? Onde você tá? Aqui, a saída Aqui Você vê um bagulho escrito saída E você vai É? E aí? Eu saí? Meu Deus do céu Nossa, que mila merda Mas pelo menos é uma mira Cadê? Cadê a mira? A micro mira? É A micro mira? A micro mira Totalmente Opa, tem roupa nova pra colocar Isso, não Cadê? Vou colocar aqui O bagulho do O Dá pra pôr em todas as armas? Mirazinha? Tá de boa, pô Ó Tá, tá bom Slinter Cell Conviction Slinter Cell Eita E a mira como puxa? Ah, você vai dar um zoomzinho só, né? É, só um zoomzinho Fum, frum Tem uma treta aqui Vamos testar essa mira E vai Vamos ver Tem alguém aqui Porra Do nada Fala lá dentro Ai, caralho Tomei bola Tá aqui dentro, véi Caralho Nossa, nunca fui tão pego de surpresa Isso, véi Oh, respeita aqui mesmo aí Sacanagem também Vai correr agora? Vai correr agora? É Otário Pedrazinho não é ruim não Dá um Não, dá uma ajudada boa Dá uma puxadinha melhor Não dá um recorte tão alto Aí, ô Mano Deus Correu aí, ó E aí, Mano Deus? Faz tempo que eu não te vejo Ah, a gente descobriu outro distrito Nossa, apareceu um monte de coisa Na hora que eu descobri Até eu pei Bom Então nessa visão do meu boneco de cera aqui Porque o cara tá tão vermelho que parece um boneco de cera Nossa senhora, o cara tá laranja, véi Os dois Né? A gente vai ficando por aqui Em mais um dia de missões em Washington, DC Em Washington, compadre A divisão tenta salvar a humanidade E você Tenta salvar este canal deixando o like Ah, mirou, hein? E seguiu a gente nas redes sociais também E mô bonito, hein? E não esqueça Se inscreva-se e ativa o sininho Então é nóis Vamos se inscrever por aqui Se vê no próximo vídeo Exatamente Salve pro Vitoca Exatamente Pro Miller Fernandes Eu tô com o dedo na cabeça já E pro Pierre Adriano Abençoa E é isso aí Eu não sei porque eu comecei a falar assim Porque o agente não fala assim Você tá no Texas, por exemplo É isso aí mesmo Eu estou em Washington Pois Pads Tchau Vem, cara